Olá Otacos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de reação De reação aqui é o seguinte, mano Ai cara, eu tô pensando que eu pensei numa piada, por isso que eu tô rindo, tá ligado? Só que você não entenderia Felicia Rock, Belo Desastre, Jinx, Arcane, Produção Warner Bros, rapaziada no Beat, brabo Então se você curte o react, deixa aquele likezão aqui se você é novo Se inscreve aí, se inscreve aí, mano E é isso, bora, só isso mesmo Ou nem se inscreve, acho que, porra, se inscrever é uma merda dessa Não precisa não, pô Foda-se Meu pé só, pô Hobby, tá ligado? Só pra pedir mesmo É igual quando você perdeu uma chance com a morena, tá ligado? Eu nunca assistia Arcane, mano Eu não sei porquê, mas quando eu vejo algo relacionado a Arcane Eu me lembro de Lo e Dota, mano Tont armas, Tont armas, braba Tont armas Que voz maravilhosa, né, mano? Foi engraçado aí que a vibe do meu videoclipe tá na mesma vibe que a voz dela, né, mano? Que voz maravilhosa, né, mano? Eu sou um melo, né, mano? Eu sou um melo, né, mano? Eu sou um melo, né, mano? E o beat gostoso, hein, mano? Foda que tem um cachorro filho da puta de esposa, né? Agora sou bem, cara, esse meu jeito ruim Desista de tentar me resgatar Eu não vou mais deixar Suas mentiras mexerem comigo Na loucura pude me encontrar E por fim aceitar Que o mundo é o meu inimigo Se o passado morreu Foi você escolher Então por favor não me abrace Porque vou espalhar meu azar na forma de matar aqui Eu sou um balão desastre A voz da Felice é algo único, né, mano? Que voz boa, mas... Antes de me olhar Devia ter pensado no que eu faria depois E nunca entendi Puxa, mas é do mal, né? Porque todos sempre ficam contra mim Já que é assim É minha luz e relógio Resista de tentar me resgatar Eu não vou mais deixar Suas mentiras mexerem comigo Da loucura pude me encontrar E por fim aceitar Que o mundo é o meu inimigo Se o passado morreu Foi você Escolher Então por favor não me abrace Põe o meu inimigo Eu sou muito boa Essa levada, mano Essa vibe, mano Eu sou um balão desastre Eu sou um balão desastre Eu sou um balão desastre Nananana 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 Não Letra e voz Felicia Rock Braba, mano Ficou muito bom Eu amei a vibe que ela deu, mano Totalmente diferente do que ela está acostumada a trazer aí, né, mano? Uma parada aí mais É... Diferente, né? Envolvente Insana Curti demais Como eu falei Eu não assisti a série Então eu não conheço o personagem Não tenho o que falar Porque eu não sei Tá ligado? Mas aparentemente ela é uma vilã No naip ali do Sasuke Se eu não me engano Não sei Deixa aqui nos comentários Mas o rap em si tá fenomenal Como eu falei A levada do videoclipe Tá na vibe da voz dela Isso é muito lindo de ver, mano É muito bom Visualmente falando Muito gostoso, tá ligado? Adorei Voz incrível, né? Da Felicia Rock Não tenho o que falar, mano Felicia Rock Braba das Braba Um dos pilares aí Do Rap Geek Insanamente insano Se você curtiu Deixa o like Se você é novo Se inscreve Tamo Juji E é nóis